Letónia, dividida quanto ao rumo político nas eleições legislativas deste fim de semana, o partido pró-russo Harmonia foi o mais votado, mas o voto dispersou-se e os partidos pró-europeus também tiveram um bom desempenho. Os próximos dias são de intensas negociações à procura de uma maioria parlamentar que viabiliza um governo. O líder do Harmonia tem razões para celebrar, mas reconhece que ganhar a eleição, alcançar o primeiro lugar, ter mais votos, não garante uma coligação de governo. Os sociais-democratas sabem do que falam, venceram as três eleições anteriores, mas não conseguiram governar, desta vez é diferente. O KPV, um dos novos partidos em ascensão, não exclui um acordo com o Harmonia. A coligação governamental entre a Aliança Nacional de Direito e União dos Verdes e Agricultores perdeu metade do eleitorado, mas não afasta a possibilidade de alargar o entendimento a outros partidos. Sete partidos têm mais de 5% dos votos e garantiram assento parlamentar.